E olha só, gente, em Aracatuba estão faltando doadoras de leite materno. A repórter Michele Bacilar está no Hospital da Mulher, aqui na cidade, onde fica o banco de leite. E tem mais informações, eu vou conversar agora com ela. Michele, boa tarde pra você. O que as mamães devem fazer pra se tornar uma doadora? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde pra você que acompanha a nossa programação. É só procurar o Hospital da Mulher de Aracatuba, que está com o estoque no banco de leite bastante baixo, e ajudar, viu, Jéssica? As mamães aí de Aracatuba, Rio Preto e Prudente, já podem pegar o papel e a caneta, que daqui a pouco eu passo os contatos. Mas agora eu vou conversar com a nutricionista aqui do Banco de Leite de Aracatuba. Fala pra gente, Okene, boa tarde pra você. Como que as mamães, então, podem se tornar doadoras? As mamães que têm uma quantidade grande de leite, aquelas que estão aumentando os seus filhos, mas estão jogando o leite fora, elas podem entrar em contato aqui pelo telefone do Hospital da Mulher. E aí o banco de leite, ele faz todo o recolhimento. Ele vai até a residência da mãe, leva os frasquinhos prontinhos pra ela usar, e depois a gente retorna pra retirar esse leite e trazer pra que ele passe pelo processo de pasteurização. Então, o trabalho da mãe é retirar esse leite. E fala pra gente, qual que é a importância dessa doação? O leite humano, ele possui os nutrientes que os bebês precisam nas quantidades adequadas. Possui também fatores de proteção, fatores de crescimento, o que pode salvar vidas, especialmente quando se fala em bebês prematuros. Que são aí os bebês também que estão nas UTIs neonatais da cidade. Exato, pra eles esse leite é fundamental. Fala pra gente também, Kenny, o pessoal acha, as mães às vezes acham que precisam de muito leite, doar muito leite. Fala pra gente, dá um exemplo aí de quanta quantidade que dá pra quantos bebês. Na verdade, não tem uma quantia exata pra que ela doe. Ela vai doar o excedente, o leite que sobra do seu bebê. É importante enfatizar também que ela retirando esse leite pra doação, não vai faltar pro bebê dela, muito pelo contrário. Pode até aumentar essa produção. Ok, Kenny, muito obrigada pelas informações. É isso aí, gente. Cerca aí de 240 ml de leite, só pra vocês terem uma ideia, podem ajudar aí a alimentar cerca de 10 a 15 bebês. E agora vamos passar os contatos, né? Aqui em Aracatuba, é só as mamães ligarem no Hospital da Mulher, no Banco de Leite, que é o 3636-1170. E também, Presidente Prudente, tem Banco de Leite, o telefone é o 18-3226-3430. E em Rio Preto, o telefone do Banco de Leite é o 17-3214-3422. Tem muitas mamães aí, Jéssica, com bebês nas UTIs neonatais da cidade, que estão esperando essa doação, porque o bebê delas precisa desse leite materno. E o estoque tá bastante baixo aqui, viu? É isso mesmo, Michelle. E é bom enfatizar que um pouquinho de leite já faz uma grande diferença, e como você bem disse, salva a vida de muitos bebês. Inclusive, uma curiosidade que eu acho que muitas mamães não sabem, que nesse ato de doar o leite, elas estão se prevenindo contra a osteoporose, o câncer de mama, o câncer de útero, o ovário. Então, é muito bacana. Salva a vida da mamãe e também do bebê. Bom trabalho pra você. Bom trabalho pra você. Tchau.